Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Por que não vai até a feira de carros comprar alguma coisa? Não vai comprar nada rapaz, o espitão é o famoso cimidão meu, eu só fico no cimidão Cimidão alguma coisa eu pego, se não eu não compro Ganhei, meu Deus capotei de novo o Porsche Uhul, meu Deus, chegando parça, fica tranquilo que eu tô chegando aí E, aí, uou, tamo junto, diz um oi aqui E aí, curiosidade, aqui é o Espírito Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 2 na DLC Porsche É, estou a bordo aqui do 918 Spider, o mais pedido por vocês E é o Porsche Spider, galera, não é o Anderson Silva ou o Spider Mas também é poderoso, véi, ó Arranquei em segunda, meu Dá pra arrancar em segunda, dá pra arrancar em terceira Quarta Show de bola Nesse vídeo, galera, eu acho que vou fazer dois eventos da lista de experiências Porsche Só dois Por que só dois? O espitão explica pra gente Vou fazer esse primeiro aqui, que é de destino, com um Porsche 959 Depois, galera, eu vou atravessar o mapa com o 918 Spider Olha onde a gente tá Eu vou atravessar o mapa pra fazer o outro evento Que é esse aqui, ó Com o Caimã Isso Com o Caimã GTS 2015 E nesse Então vamos fazer esse destino aqui E nesse meio de caminho todo, galera, nós vamos ver o Top Speed do 918 E depois pra fechar um radar com o Caimã Se o tempo do vídeo ficar muito pequeno, quem sabe eu faça um terceiro evento Mas bora lá então com o espitão É Forza Horizon 2 É a DLC Porsche Então Fica ligado Deixa eu voltar aqui, galera E vamos entrar nesse primeiro evento É o 959 o nome desse Porsche Ele é bem bacana Ele parece um Porsche mais Mais antigo um pouco Mas deve andar bem A traseira dele é bem Deixa eu tentar mostrar pra vocês Eu já tinha dado um Um rolê Do lado dele aqui Ó Porsche Cara, isso aqui me lembra uns filmes mais antigos, assim Tinha uns Miami Vice da vida Andavam num Porsche desses Uns Porsche muito louco desses Vambora, galera Vamos fazer aqui, ó Iniciar Não te esquece do like no vídeo Vocês estão apoiando bastante A DLC dos Porsche Em frente Os elementos No Porsche 959 Aí, show Sabe que eu não gosto de pedir like no início, galera Mas é muito importante Não pra esse vídeo Mas pra todos os vídeos E pra todos os youtubers Eu tô pedindo pra outros youtubers também Que vocês gostem Deixa o joinha Deixa o joinha que anima demais Vambora E a chubarada pegando aqui, hein Chubarada pegando Isso que é muito interessante Nesses eventos A lista de experiência Cada evento Tem o seu A sua hora do dia O seu clima E dizia pra eu enfrentar Nos elementos Tá Os elementos Quais são? A chuva, no caso O guardrail Deve ser um outro elemento O cara me deu O farol alto ali Peraí Nós vamos ter que sair pra esquerda Eu já vou ficar aqui na esquerda, galera Vamos ser malandro Vamos ser malandro Deixa eu ver Vamos Dá pra Tem que driftar aqui Ou dá pra gente fazer de boa Ah Dá pra fazer de boa Oi, oi Bibi Segura aí, fel Valeu Vamos trocar a primeira pessoa Pra ver como é que é o painel dele Ó Todo analógico, né Claro Um porte mais antigo O fundo dos A luz de fundo Dos relógios verde Me encanta esse porte, galera Uou Vamos passar uma segundinha Aqui dá pra dar uma driftada, eu acho Vamos em terceira pessoa Em terceira pessoa Eu sou menos pior no drift, galera Ó, 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 ó O espetão O espetão de drift Fantástico, tá Agora aqui nessa curva Eu vou passar reto Só analisa comigo Uou Não Segundinha, segundinha Boa Consegui, consegui fazer um pontinho de drift Vamos, jogo Diz pra mim que foi um drift isso O jogo maldito Não vai ganhar tua coca 2 litros Ai, ai, ai Parou o carro Vai, carrinho É, galera Dar 2, 3 drifts seguidos Não é pra mim Vocês sabem que não Vamos ver como é que tá a questão do tempo Fui olhar pro tempo Bati na pedreira Tem que fazer em 2 minutos e 45 Tá, eu tenho 1 minuto pra fazer 1 km.9 É muita coisa, hein Vamos acelerar, galera Vamos tentar fazer isso aqui o mais rápido possível Agora sem fazer drifts Uou, 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 uou É, sem fazer drift Mas também sem ir na árvore, né, Speed? Com a sua favor, né, filhão? Beleza Vamos manter o carro na pista Na pista Vamos voar Vamos voar Ah, que medir Aê Drifts, drifts Só uma chamadinha no freio de mão Uma chamada no freio de mão Uma chamada no freio normal Mais uma freadinha aqui Tá aqui, tá lá o destino, hein Tá aqui o destino, eu falei, ó Que é a vontade de chegar logo, véi Dá um desespero Acho que eu precisava ter feito essa curva aqui, galera Podia ter dado uma cortada Nove segundos Sete Seis Vai dar, vai dar tranquilo Bem Você chegou ao seu destino Bacana o Porsche, galera Bacana a dirigibilidade dele Uma coisa De tardezinha, de noite Com chuva Legal, legal o destino Curti Sucesso Oito mil de grana O Speedo tá com dez milhões e seiscentos mil E mais dez Porsche na garagem Que eu peguei na fita, hein Tô mal de carro, galera Oito mil de XP E ainda subi De nível A mulher vai dizer Ela vai falar, galera Vamos ouvir Ela sempre me corta Quando ela fala Hoje eu vou deixar ela falar Vamos ver qual é o top speed Do novecentos e dezoito Spider Agora Depois que carregar, né Loadings do Forza Dá pra dar uma dormida A mulher não falou Falou Maldita Maldita Não acredito Galera Eu fiquei quieto pra ela falar Quando eu comecei a falar Ela falou Você subiu de nível Maldita Mulher Consegui alguma conquista Alguma coisa ali Que nem viu o que que era Eu devo estar com três Wheel spins aqui Eu Entrei no lugar errado Três wheel spins Vamos girar lá no fim do vídeo Bora Vamos de Spider 918 Spider Vamos marcar aqui E vamos sair daqui Na chuva, galera Ah Meu pai Vai ser um top speed Na chuva Vamos marcar aqui Olha o tamanho Da volta Que a gente vai ter que dar Deve ser uns Treze Quatorze quilômetros E Dezoito quilômetros Saiu pelo mesmo lado Do que a gente saiu antes Que é o que eu fiz agora O evento Exato Saída é igual Nossa Esse aqui não dá pra brincar, galera Escolher a graça Se não é pra brincar, espitão É pra brincar sim Olha lá 250 Nossa Eu juro que o jogo Deu uma travadinha pra mim aqui Mel Zel Vamos lá 17 quilômetros Vou pra câmera interna, galera Vambora Espitão tá sério agora, hein Espitão não está com aquele sorriso No rosto Agora o bagulho vai ficar sério Olha lá Vai pedir a cesta 308 309 Pediu a cesta Passei Toma a cesta que tu queria, velho Era essa a marcha que tu queria? Uou Dá uma olhada Na decoração do túnel Por assim dizer Nos Nas No respiro do túnel Tudo passa muito rápido 335 37 38 Eu tô em curva, galera Eu tava em curva 340 Nossa Vai que vai, meu filho 349 50 Será que tem 7, mano? Tem a 7, mano Nossa Agora vai Agora vai Vai sim, Espitão Vai morrer Ai, bati Galera Galera Foi 350 Alguma coisa, né? Será que eu consigo chegar lá de novo nessa velocidade? 350 Alguma coisa foi Vamos de novo Sexta marcha Ah Bati Não, não bati não 313 Nossa Eu dei uma esticada nas minhas pernas aqui Eu quase chutei a mesa toda De tão nervoso Olhei agora Achei que ia bater mesmo Vamos, velho Olha os caras Olha os caras indo trabalhar de manhã Com aquela cara de sono, assim Quando eu me penso Eu acho que passou Uma bala por mim Era o Espitão de Spider 918 Olha lá De novo 348 Piscou a luz lá Eu vou passar a sétima Vamos, 350 de novo, galera Dá pra fazer um top speed Mas tem curva E tem chuva, né? Não sei se vocês perceberam Que tá chovendo um pouquinho Olha lá 352 54 5 Vamos, filho Sobe Não bate Speed 355, galera 355 Ele tá original Eu não tunei Eu acho que sem bater Dá pra fazer mais ainda Vamos continuar por aqui Vamos ver se eu consigo chegar lá perto De novo Nossa Ele fica muito difícil De ser pilotado Qualquer toquezinho No controle aqui Ele Olha, de novo Consegui passar a sétima 357 358 360 Agora sim Eu sei que eu errei o caminho 360, galera 360 tá bom, né? Conseguimos um número Parelho Ninguém vai ficar bravo com o espitão Por 360 Vamos voltar ali Show de bola Vamos voltar tudo aquilo Pra conseguir descer Talvez eu consigo fazer alguma gambiarra aqui Pega o que eu consigo Boa Vamos sair pra cá Echa Trocar pra terceira pessoa De novo Dá aquela cortada Na grama Cortadores de grama Porsche Fizemos os cortadores de grama Mais esportivos do mundo Novo modelo 918 Spider Com direito a top speed E tudo Vai fora pinheirinho Maldito Pinheirinho satânico 360 foi, galera Se foi mais Digo nos comentários, né? Você sabe que eu fico tão bolado Tentando pilotar o carro Que às vezes eu não consigo ver a velocidade Que eu chego Uou Que isso? Galera Olha só Arvorezinha fininha Maldita Achei que ia quebrar Não quebrou Acabei com o spider Acabei com o spider Ainda bem que depois que a gente sair daquele evento Ele fica zeradinho de novo Entre árvores é cruel Entre árvores é cruel Ó, 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 ó Uou Valeu Valeu, Tchá Árvore Vamos chegar aqui É o caimã esse, né? Eita Agora eu tô batendo em todas, hein? Agora virou o pinball Virou o pinball maluco agora Caramba Onde é que tá esse carro, velho? Olha só Isso aqui é uma encosta maldita Cheguei Ai, não Não Galera Olha onde que eu vou entrar no evento Com o carro caindo ali Deu um salto no escuro No caimã GTS 2015 Nossa Coisa linda essa cor Salto no escuro Detone a meta de velocidade Tá 225 km por hora Um caimã é tranquilo, galera Tem um salto no escuro Vamos ter que fazer algum esquema aí Tô sentindo aí Tem pegadinha do malandro Uou Ah Galera, dá uma olhada no mapa Tem que fazer uma curva ali E o destino é lá embaixo Ou seja, salto no escuro é isso aqui, ó Que salto no escuro Meu Deus Acelera, velho 225 Deu Deu 232 Véi, que nervosinho Que nervosinho Tive que passar entre um poste E uma árvore ali, eu acho Esse era o tal do salto no escuro Olha o painel Agora que eu tô conseguindo ver o painel dele Direção show Galera, soltei o controle no colo aqui Tô com a mão no rosto, malandro Que painel bonito Caimã Vambora Nossa, era bem rapidinho esse evento Mas amanhã era passar reto mesmo Se eu fizesse toda aquela curva ali Eu não ia conseguir chegar nos 225 de maneira nenhuma, né Ia ser impossível Vamos ver como é que tá o nosso tempo de vídeo, galera Dava pra fazer, acho que, mais um Mais um evento da lista de experiências Ou a gente podia dar mais um rolê com o 918 Spider Quem sabe arrumar Fazer uma rachinha por aí com o Spider Ia ser legal também Sei não Qual é o carro que vocês querem Que eu esteja no próximo vídeo, galera Vocês que escolheram pra eu estar aqui, ó Com o 918 Quem sabe no próximo vídeo o espitão estará de Caimã GTS, véi Olha só que coisa linda esse Caimã Tem que ser carros que eu já mostrei, né Aí Eu acho que vocês vão escolher o Caimã Dá uma olhada no mapa rápido, galera O que a gente tem por aqui, assim De evento mais acessível Deixa eu ver aqui Destino com o Macan Difícil Meu pai, difícil? Não, não, não Deixa assim Destino é uma coisa muito grande Radares combinados, turbo Que carro é? 911, turbo E esse aqui é o Porsche GT3 RS difícil Nossa, esses aqui de baixo Só tem coisa difícil, hein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos dar Galera, eu não vou fazer nenhum evento mais Da lista de XP Vamos dar um rolê Vamos fazer um racha com alguém aqui O 918 Vamos ver qual é que é desse cara aqui É o Igor Fala, Igor Drive atar médio Vamos lá, meu Vamos fazer esse rachinha Vamos fazer esse rachinha, então Onde é que tu quer ir? Tu quer ir pra lá? Tá, então vamos pra cá, então Quem é que passou lá? Carro é? Não sei que carro era Vamos fazer com esse maluco aqui Vamos embora, meu É um Lancia Ih, um Lancia classe B Nossa, espitão Coitado do Lancia Meu, o cara vai cortar o caminho, meu Coitado do Lancia Mas o cara tá cortando o caminho Só o que falta é eu perder pro Lancia Classe B Vamos dar uma cortada de caminho também, né? Porque ninguém é de ferro Vamos embora 918 Spider pra cima dele Ah, cortando o caminho Não tem a mínima graça, galera Mas ele ia cortar também Esse danadinho ia cortar Nós vamos voar Nós vamos voar Vamos voar duas vezes Será que o cara vem aí? Ixi Coitado do cara, meu O cara nem sonha em aparecer Eu não vi que era um Lancia, galera Quer dizer, eu não sabia que ele era um classe B, né? Ah! Falta pouquinho, 700 metros Será que eu ganho esse rachinha, galera? Será que eu ganho? Eu até vou pelo asfalto Eu até vou pelo asfalto É Não Não deu As árvores, elas exercem uma certa Atração pro espitão, meu Vamos esperar o cara chegar aí, ó Uhuuu Não teve nem graça, galera Vamos rodar as wheel spins Vamos rodar as wheel spins Tava preparado psicologicamente pra fazer dois eventos na lista de experiências Mas consegui fazer o top speed também No 918 Foi show 915 ainda Corridas mano a mano Vamos ver o que ele tá vindo aí Nossa, o Adolfinho já fez 106 rachinhas, meu O Adolfinho é o Mr. Rachinha, meu O que que ia ali? Um Porsche, ó Tinha que ter tirado a foto dele Os Porsches eu não tirei fotos de quase nenhum Só dos que eu peguei, né? Onde é que esses caras tão indo? O que que vocês tão indo fazendo matinha aí? Hum, seus dois danadinhos O espitão O espitão estragou a brincadeirinha de vocês, né? É Que sei qual é que é Vou deixar você assim Desculpa Desculpa Spider Mal aí, vamos tirar essas Whispins galera Vamos lá, três Whispins Hoje eu vou ganhar um Porsche É hoje que eu vou ganhar um Porsche Ou não né Se eu ganhar um carrinho de supermercado cheio Tá bom já Ganhei o Mitsubishi Lancer Evolution Tava pedindo um carrinho Ganhei o Mitsubishi Lancer Show, show de bola Já tô felizão Podia ganhar outro carro também Pitão chorão Com 10 milhões e 600 mil Agora um Lancer Todos os Porsches e ainda chora Vamos embora, mais um carro Pode ser um carrinho de controle remoto Aí Uma Maserati Gran Turismo De 132 mil Eu tava pedindo um carrinho de controle remoto O jogo me deu uma Maserati galera, de verdade Ah é, show de bola Parabéns, você embolsou o maior prêmio em dinheiro Por que não vai até a feira de carros comprar alguma coisa? Não vou comprar nada rapaz O Pitão O Pitão é o famoso Simidão meu Eu só fico no Simidão Simidão alguma coisa eu pego Se não, se não, eu não compro Ganhei! Meu Deus, capotei de novo o Porsche Já tinha pedido desculpa pra ele Eu vou ter que pedir de novo Galera, não fica triste, tá? É só fazer assim, ó É só entrar no modo foto Ele tá detonado A gente aperta LB E ele fica 0 de novo 0, 0, 0 Entenderam? Então não precisa ficar bravo com o Pitão Porque os danos são só cosméticos Olha só Olha que coisa linda Olha que delícia Imagina se na vida real fosse assim, meu Se na vida real fosse assim, meu A tua sogra, o carro dela não seria todo detonado, velho A véia bate com o carro todo O carro não seria todo detonado, ó Ela entrava no modo foto O carro ficaria 0, 0, 0 Curiosado, esse vídeo vai ficar por aqui Eu acho que foi um pouco mais curtinho Que os outros que eu fiz aqui da DLC Porsche Ai! Mas eu acho que ficou de bom tamanho Dois eventos da lista de XP E mais o top speed do 918 Spyder Que sem dúvida é O top do top aí da Porsche hoje em dia, né? É um carro fantástico Vídeo que vem Qual é o carro que vocês querem que eu ande? O Cayman? Pode ser Vídeo que vem Vou fazer mais dois ou três eventos da lista de XP Não te esquece de continuar apoiando aí a DLC Porsche Como? Deixa teu joinha Clica em adicionar Coloca o vídeo nos teus favoritos do YouTube E não te esquece de compartilhar Compartilha geral Esse vídeo Compartilha geral Com o canal Speed Corp E nas redes sociais que tu tenha perfil Ah, outra árvore Não Parei, parei Muita árvore no meu caminho Nas redes sociais que tu tenha perfil No Facebook E no Twitter Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço Podia vir alguém tirar essas árvores daqui, né? Sai árvore Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição